A carreira das duas agora. Mano, você viu que a Simária, foi a que foi no Léo Dias, você viu que o marido dela tá processando ela, pedindo metade de tudo. A Simária? Cara, eu acho que chega um momento, às vezes, que você precisa de ajuda. E ela nitidamente tava precisando de ajuda ali, foi pedido de socorro ali no Léo Dias. Aí agora o Léo Dias postou hoje lá que ela precisou chamar a polícia pro ex dela sair da casa, e o ex dela agora tá processando, pedindo metade de tudo. Mas ele tem direito? Ele tem direito a metade de tudo? Claro que não. E se fosse o contrário? Também não teria? Mas geralmente a mulher leva metade de tudo quando separa do homem, se o homem tem uma condição melhor. Eu casaria com divisão de bens. Entendi. Não tem isso não, gente. Eu trabalho, o meu trabalho, o teu trabalho, e é isso. Mas não pegou de surpresa? Porque eu achava que essa Simária aqui é ela que mandava na Simone. Eu achava que ela era a chatona, sabia? Gente, muito polêmico. Não, pra você você não achava isso não também? Não, eu não tinha opinião a respeito, assim. Eu achava que as duas se davam super bem, que era tudo na paz. E aí E aí